Fala meu querido, fala minha querida, então vamos aí configurar os alarmes, é isso aí gente, agora a gente tem alarme na rolybox É gente, a gente já melhorou aqui, tá? Então vamos lá, o que que são os alarmes? Toda vez que uma rolybox está para se formar ou se formando, né? É a mesma coisa que eu falei, né? Ó, vou repetir, toda vez que uma rolybox ela está em formação ou quando ela fechar, isso você que escolhe, tá? Vai apitar um alarme aqui, tá? Então como é que faz isso? É bem simples, ferramentas, gerenciador de alarmes Bem barbadão, bem barbadão mesmo, tá gente? Gerenciador de alarmes, tá? Eu já tenho alguns alarmes aqui Eu tenho do índice aqui, faltou configurar o do 15, ah tá aqui ó, 14, não é 14 cara, tem que vir aqui ó Deixa eu editar esse cara aqui, 15, editar Olha aí ó, olha o que eu falei, olha aí ó, a berradeira Eu não sei se você conseguiu escutar, mas deu um barulho aqui ó, 15R tá para se formar uma rolybox, gente Vamos ver se é verdade isso? Lá no índice, tá? Lá no índice Vamos ver se é verdade? Ou já se formou? Será que já se formou? Não, não, se formou não Ah, aqui ó, 15R Tá para se formar Olha aqui ó, a rolybox que deu aqui agora ó Andou dois box, puxou para o zero 498 pontos Aqui ó, viu só como funciona o negócio? Tá para se formar, tá? Então vamos lá, vamos voltar lá em ferramentas Gerenciador de alarmes Como é que você vai criar um novo alarme aqui, tá? Eu já tenho os meus aqui 5, 8, ah, cadê o 10 tick aqui? Eu não tenho de 10 Vamos lá, vamos configurar o de 10 ó Novo alarme Novo alarme de estratégia, não novo alarme de ativo Novo alarme de estratégia Aqui você vai selecionar rolybox Aqui você vai colocar o ativo que você quer Muito detalhe, tá? Não coloca o contrato que está sendo negociado do mês Por exemplo aqui é WDOK22 Não coloca esse Coloca o FUT DoLFUT, tá? Coloca o FUT que daí ele vai pegar DoLFUT, daí você nunca mais vai precisar editar Senão toda virada de contrato Você vai ter que vir editar todos os parâmetros aqui Tá vendo que aqui ó WinFUT e DoLFUT É assim que você tem que fazer Olha ali que eu já fiz errado, ó WinJ22, tá? Aqui você vai, ó, vamos lá Eu quero do 10, tá? Então eu tenho que vir mudar de dias pra Renko Botar Renko Eu vou botar 10 Renko E aqui ao satisfazer a condição Ou ao fechar o candle Ao satisfazer a condição Que é o quê? Quando ele está em plena formação Quando ele tocou na nuvem Já começou a ficar amarelinho ali Ele não fechou Ele está ficando amarelo Porque é um alerta A gente tem que ser rápido Se eu botar aqui no caso Ao fechar o candle Ele só vai botar o alarme aqui pra mim Quando fechar o box Tá? E aí, às vezes a gente entra atrasado na operação Então eu quero Ao satisfazer a condição Tá? E o alarme eu boto esse primeiro Cara, esse primeiro é uma berradeira Mas os outros são tão ruins Tão ruins Que eu já testei Né? Se tiver algum outro mais suave Vocês me avisem aí Tá? Mas esse aqui Alarme é o que eu tenho E eu clico em inserir E eu clico em fechar Agora o que eu tenho que editar? Tenho que editar esse cara aqui Ó Dá dois cliques no alarme E vem aqui Ó Win Foot Coloca Win Foot Tá? Win Foot Tá? Toda vez que você editar alguma coisa Você tem que clicar em editar Pra dar ele validar Olha ali ó 15 IDR Ó, de novo ele está alertando Ele fica alertando Fecha essa mensagem Tá? Onde é que seria a entrada aqui? Seria aqui ó Exatamente aqui ó Tá? Só que agora eu fechei meu profit Eu estava gravando as outras aulas ali De configuração E não está deixando ó Tem que colocar minha senha Não vou fazer isso aqui Que eu vou finalizar a aula com vocês aqui Tá? Então aqui eu tenho 20, 25, 24 E 15 do Win Foot E eu tenho 5, 8 E 10 do Doll Foot E aqui eu tenho 5 também Eu tenho dois alarmes do 5 Vamos remover aqui então Excluir alarme Eu não preciso ter dois da mesma coisa Tá? Então está bem configuradinho aqui Tá? Muito provável que se você baixou Minha tela operacional Já tenha vindo Tá? Então venha e faça essas edições Que eu fiz aqui agora Pra dólar Bota do All Foot E pra Win O índice Bota Win Foot Não bota o contrato atual Senão toda virada de contrato Você vai ter que editar esse negócio aí Tá? Beleza? Então está configurado Simples assim Agora Você não precisa ficar pingando pra cá Pingando pra cá Tá? Tanto é que antes a gente tinha 3, 4 telas Do... Isso aqui ó Tudo aqui E ficava olhando nas 3 Cara Deixa dar o barulhinho ali Tá? Aí quando der o barulhinho Você vai lá no... No ativo certo E você faz a entrada Tá? Óbvio Faça análise de contexto Tá? Principalmente desse carinha aqui de baixo Se tudo estiver pra baixo Aqui dessa linha Que é a linha 25 agora Tá? Eu botei ela na linha 25 Tá? Antes era 26 Mas não tem muito Muita diferença Tá? Então Esse cara é o que manda na jogada Ó Ele está muito vendido Porém O D em menos está caínte Tá? Está caínte E o ADX também está querendo cair Então quando O melhor dos mundos é no começo Aqui ó No comecinho aqui Tá? Beleza? Então por isso que essa operação Deu bem Bem boa Tá? Ó Vamos ver quantas operações Deu hoje aqui Ó Deu uma Bem no começo da manhã Tá? Bem no começo da manhã Aqui uma Essa eu peguei 250 pontos Se não me engano Aqui ó Até a mínima eu peguei Eu não deixei andar mais Ó Né? Então E essa aqui eu não vi Tá? E agora está se formando Uma outra aqui também Tá? Sempre analisando o contexto Gente Olha só Como 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 Os três gráficos juntos Estão me dizendo Coisas diferentes Tá? Coisas exatamente Diferentes Gente Como assim Cris? Olha Olha para os três Tá? Olha para os três Deixa eu ajustar aqui É só um insight para você Tá? Olha para os três Tá? Será que pode dar um loss aqui? Se fechar uma amarelinha aqui Pode ser que sim O agressor Quem está agredindo o mercado É os vendedores Beleza? Mas num gráfico menor De 7R aqui É os compradores aqui Que estão Ou está dando briga aqui também Ó Está tendo briga Então está embolado Aqui está embolado E aqui está caínte Cara Eu não estou com um sentimento legal Para fazer essa venda Tá? Então É essa análise Que você tem que ter Não está contra uma região aqui Porém Se você olhar O índice caiu bastante Ó 2 mil pontos Você vai querer continuar vendendo ainda Né? É bem arriscado Tá? Tem que pensar essas coisas Afasta o gráfico Olha Está em cima de uma região Não faz a operação Cara Tá? Ah mas deu a rolybox Cara A rolybox não é santa Mano Tá? Ela é uma santa box Né? Mas Vamos lá né pessoal Tem que ter análise aí Beleza? Então tá? Vou ficando por aqui E valeu É assim que configura Os alarmes Show Fui